A gente teve um ataque para ele, para o Forte o fuerte omer. E ele teve um ataque para o Forte a partir do artificio. A gente teve um ataque para pegar você e o nosso aluno. Tchau. Para você, o Forte o melhor. O Forte. MÚSICA Buenas gurizada, aqui é o Pampa E este é o Enten, sua versão demo no PC Vamos fazer a segunda missão da demo Ainda com a Lança Patrulheiro E galera, antes da gente ir pra nossa missão Por favor, clique no gostei e dê um like Pra dar uma força pro canal, certo? Então vamos iniciar a expedição Estamos todos aqui e capaz de falar com você Oh, maravilhoso Não é? Oh, eu espero que você encontre algo fascinante atrás das ruínas Música 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 Agora aqui a gente muda para o fuzil do batedor de novo Porque como a distância é essa Já está vindo uma bicharada Só tem que cuidar do meu aquecimento Porque se super aquecer Depois demora mais Isso aqui dá para destruir Aqui como a gente está de perto Eu vou usar a metralhadora leve Aí eu fuzilo geral esses bicos Eu vou dizer para vocês uma coisa Eu já sei que nessa missão vai vir uma bicharada daqui a pouco Então cuidado Vocês estão dando mole Isso aqui não dá para quebrar Olha a bicharada Estou falando Parece que nós temos saído os escorpios Isso vai fazer mais fácil continuar a investigação Essas não são os escorpios normais Parece que tem algum tipo de fuzil Não parece que o sangue para mim A decomposição? Estou rápido Inocentável Talvez a metáfora O efeito de divisão? Vamos pegar alguns sábios Acredite Agora vamos pegar umas paradas que caem aqui Que caíram dos bichos Olha o cara está pegando ali Pegaram lá Isso é realmente gross Traz as sábios para o Arunacol Sim As nossas discussões Há uma hipótese de que o split Não tem realidade Há um efeito de lado O Arunacol especializa nisso A expediência do Sol Ajuda os sentinels Ajuda Tá, estamos aqui embora Como eu falei para vocês naquele outro vídeo do PC Eu já tinha jogado no Playstation 4 e no Xbox One Então por isso que eu já sei mais ou menos as manhas da missão E lembrando a vocês, né Eu estou usando um controle aqui no PC Por isso que está aparecendo os comandos aí de controle Eu não gosto disso Você não gosta de nada O Sol de Dominion dissolvendo é uma boa notícia Relaxa Nós não deveríamos entrar em conclusões Então você vai só sentar em torno Onde você está indo? O que está acontecendo? Pode esperar esse argumento esperar até eu voltar para o porto? O Sumner se riu Ele só se riu e se riu Ele se riu do labo? Eu não sei Só encontre uma rota e chamar Nós vamos lidar com isso aqui Isso facilita a vida para voar Mas dificulta a vida Dificulta a vida para Atirar, né Porque isso aqui é PC Não é console Então não tem assistência de mira Para lá o negócio, hein Mas para voar é muito mais fácil no controle Do que no teclado e mouse Muito mais É lá em cima o negócio, ó É lá em cima o negócio, ó É lá em cima o negócio, ó Vou botar uma bolha aqui Que se não eu vou morrer Os caras do meu time não chegaram aqui ainda Só chegou um cara aqui, ó Do meu time Os outros dois estão atrasados pra lá Cuidado aí, cara Nós estamos sozinhos aqui Tem uns carinha mortos ali, mas Eles são NPC Nossa Abriu um portal aí, não fica perto desse negócio Que dá ruim e violento Os caras estão ressuscitando Os carinha lá Vale a pena dar a super? A super, a A ultra? Ainda não Granada Vocês viram essas três linhas Alinhando? Essas três linhas alinhando Isso era sniper E não Há A treta para jogar com controle No PC Segurar Os Recores. Dessas armas Eu nunca pensei que eu iria agradecer a um freelancer. Onde está a galera? O Skars took her. Eles tomaram a maioria das Arcanists. Eu vou te mostrar. O Skars. Estou aqui. Eu vou atingir. Cuidado. Há um Iskari levando eles. Grande e perigoso. Eles estão fazendo problemas. Uma prisioneiro de prisioneiro? Eles roubam os Arcanists. Os Skars estão em caixas aqui. O cara já botou bolha. Eu já ia botar. Estão sem Ultra aí. A gente tem que segurar na bala agora. Granada. Olha o cara de... Tem que sair fora. Não dá para ficar perto desses caras aí que eles arrebentam com a gente. vão. Irmão. Irmão, eu vou te encontrar. Não vou te encontrar duas. Estou puxando, não vou me encontrar. Estou pegando na grade, sério? Em sério que eu caí. Botar bolha aqui Cuidado aí, galera Granada Bom, os caras congelaram os carinhas lá de escudo Olha, o cara tem lança-chama Eu que não vou ficar perto daquilo lá, não Vou ficar aqui na minha bolha Fica um atirador de elite aqui Tem uma galera aqui na volta Uma granada A bolha já vai arrebentar Quando ela começa a ficar avermelhada Vou voltar aqui e pegar munição Beleza Esquentou O cara vivo ainda aí, ó Granada O cara tá voando aí, ó Bota esse cara pra baixo Aí Tem mais cara ainda Tem mais cara ainda Encheu o saco aí, ó Não, tem uma galera ali ainda Granada Nossa Complicado já Tirar a granada aqui Não tem outro cara de escudo lá ainda Obrigado Eu não estou olhando para o que o Iscari tinha feito para nós. Aruna Calle? Sim? Eu me, como você... Matthias Sumner senti- Ele precisa de... Oh, não é choc. Um, para analisar isso? Onde você conseguiu isso? O energia, isso está dando. Eu posso avaliar essa data de volta no Forte. Eu vou pegar Aruna e o resto dos prisioneiros e o Strider. Você deve pegar o Iscari que você mencionou. O que é isso? Isso parece ruim. Do we know o que o Iscari looks like? O Senhor. E a vaga? Nossa, lá por lá. Pô, a galera já se mandou, meu. Ah, agora tem que enfrentar aquele... Nossa, esquentou. Tem que enfrentar esse mecha, que maldito isso aqui é um negócio infernal, cara. Tô com o motor superaquecido. A galera tem que se cuidar aí, que se morre aqui complica a situação, hein. Ai! Ainda não peguei a manha de acertar no ponto crítico desses bichos aqui, ó. Desse puzzlesão. Nossa! Tomei um dano bruto. selector lá embaixo lá, ó. Maldito! Toma então! Esquentou. Vou botar a bolha aqui. Enquanto eu tiro o motor, eu não sei onde eu tiro. Aqui, está vendo? Onde pega o amarelo ali. Eu vou botar uma posição boa aqui para mandar o crítico. Nossa, deu uma travada. É, o jogo ainda está em ajuste, né, cara? Isso aqui é tempo. Então é normal que tenha umas falhas. Eu estou me aviando show, mano, essa coisa aí. Tá, vai estourar a minha bolha. Eu vou sair daqui antes que eu estou me dando. Certamente eu vou tomar um dano bruto. Apareceu. Meu Deus, calma. Cuidado que você vai morrer aí. Tem inimigo ainda aí, ó. Ah, não estou conseguindo acertar. Ah, os caras estão aqui agora, ó. Granada. Cuidado aí, galera. Tem que usar as bolhas, hein. Senão, não dá ruim. Ó, o cara morreu lá, ó. Só que está ruim de ir lá resgatar ele agora. Esse aqui vai morrer. Agora dá para ir lá resgatar ele. Meu Deus, se eu não tomar chumbo violento aqui que nem eu estou tomando. Vaza daí, meu. Ah, tem um portal. O cara ficou lá. Sai daí, cara. Fui para a metade da vida. O cara... O cara defendeu. Nossa. Meu Deus, isso aqui é muito perigoso de fazer. Olha. Ai, ai, ai. Eu vou fugir para cá. Olha isso, meu. Eu quase morri. Esperar voltar o meu escudo. Subir para cá de novo. O carinha morreu lá. Tá, eu estou com a bolha de novo, mas... Pô, está na frente do chefe. É arriscadíssimo ir ali. Ah, também, né, cara? O cara... Morre na frente do chefe. Aí, então, o quê? Ah, eu ia... Não, não, não. Vou voltar aqui para baixo. Eu tentei me posicionar para dar a ultra e depois resgatar o cara, só que eu tomei muito chumbo. Olha isso. Caramba. Vou morrer aqui. Tive que gastar minha... Minha ultra aqui. É, o cara está ali ainda. Ó, eu... Agora eu... Eu estou sem bolha, porque... Eu usei, ó... Ah, eu estou sem munição. Droga. Nossa, sem munição agora dessa distância aqui. Tá, eu vou largar o asso no chefão. De um jeito. Acabou a munição dessa arma também. E aí? E agora? Faz o quê? Aqui tem munição. Nossa, mas para pegar a munição eu quase morro. Fui ali ainda tentar salvar o cara, ó. Aí, o quê que deu? Não tem como voltar. Também, cara. Que cara bem animal esse cara. Ele veio morrer na frente do chefe, cara. Eu ainda tentei. Ainda tentei fazer um negócio ninja aqui, só que... Complicadíssimo. Tá. O cara conseguiu ali me ressuscitar. Só eu, o outro cara ficou lá. Ó, lá está o cara, ó. Eu não vou lá de novo, cara. Não vou. Olha só. O cara está no meio lá. Eu não sei como que o cara conseguiu me ressuscitar. Sinceramente. O sniper. A cara, ó. Vou botar a bolha aqui. Nossa, minha vida desceu com tudo. É por causa do fogo. Eu não morreu, cara. Eu não morreu, cara. Eu não morreu, cara. Eu não morreu, cara. Eu não morreu. Eu não morreu. Eu não morreu. Bom trabalho. Vem para o porto e vamos ver se a Runa descobriu algo sobre essas samples. Bom, eu toco guitarra aí Ó, o outro cara até desistiu Porque tava eu e o outro Cara ali que morreu De bobeira O outro cara até desistiu Mas o terceiro cara Do nosso time que ainda deu o dano final Ali no chefe Vamos pular aqui E vamos ver O que eu ganhei aqui de loot Certo galera Então se gostaram do vídeo por favor não esqueçam de dar o like Pra dar uma força pro canal Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos, tudo de bom E até o próximo vídeo Agorizada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo